Fala rapaziada do YouTube, beleza pessoal, Andrei Dyer, começando mais um vídeo, aí cara, dessa vez aí trazendo aí o Nintendo Switch de novo né, Metroid Prime, meu controlezinho aqui maravilhoso de Zelda, que eu adoro, e é isso aí gente, quem for chegando não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, se for sua primeira vez aqui, esse jogo maravilhoso cara, que é Metroid Prime, véi. Vocês sentirem um pouco da atmosfera né. Tchau. 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 Galera, esse jogo é incrível cara, não tenho palavras para descrever, quem me segue aqui no canal sabe que eu comprei a mídia física dele, cara, e assim, já zerei o jogo, estou rejogando ele, cara, é incrível cara, é incrível. A experiência que a gente tem jogando Metroid Prime, ela já era incrível no Gamecube, e ela continua sendo incrível aqui também cara, no Nintendo Switch cara, com essa remasterização lindíssima né, é interessante como é que eles não precisaram mudar muita coisa né, mudaram mais mesmo o esquema dos controles né. Ai que droga esse bicho chato mano, pensa num bicho chato. Agora, espero que você pudesse fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que bicho maldito. Tchau, tchau. 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 Coisa linda, né, cara? Tchau. 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 rápido aqui, olha, você sai de um lugar, você se depara com outro assim, cara, esse jogo é imersivo demais, essa remasterização tá, putz, mano, muito linda, cara, esse jogo aqui, ele quebrou a linha entre o que é um remaster e o que é um remake, né? Tem muita história também nesses murais do Chozo, né? Chozo é uma raça, né? Que existe aqui, eu não vou dar spoiler nenhum, fiquem tranquilos assim, nesse sentido de enredo, mas o jogo, ele tem muita história que é contada através desses murais e tudo mais, entendeu? Você tem que escanear, essa mecânica de escanear os objetos nasceu aqui, cara. Hoje a gente vê muito isso, tipo No Man's Sky, por exemplo, usa isso, mas nasceu aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, aqui não tem nada. Tem que ir até o final, dei mole. É pra mim vir aqui depois que eu chegar até o final, acho que eu vou ganhar o salto duplo, se eu não me engano. Ah não, eu vou ganhar o dash da bolinha. É que eu tenho que escanear de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BoostBall. Tem um mural de choço lá atrás que eu nem tinha visto. ali eu tenho que ir quando eu tiver com salto duplo. Ah não, dá pra mim ali. Ahn, vamos ver. Tchau, tchau, tchau. Show. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.